Sua fragilidade nunca foi maior Do que a minha força, você não está só Sua matéria-prima foi feitada com Mas existe tanta força do céu em você Achundo os pedaços do seu coração Eu te deixo inteiro com as minhas mãos Eu vendo esse momento e a situação Te devolvo o equilíbrio pra você vencer E quem te viu frágil nem vai te reconhecer Vão te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus